Nick Cave, Blur, Fleming Lips, Breeders, My Bloody Valentine, DXX e tantos, tantos outros já passaram por este espaço e cenário únicos no Parque da Cidade do Porto. É assim em ambiente bem tranquilo, mas repleto de música, que pelo terceiro ano consecutivo se juntam mulómanos de todo o mundo para o ótimos Primavera Sound. Entre os dias 5 e 7 de junho, o Porto acolhe o homólogo português do Festival Primavera Sound, que se celebra em Barcelona há 14 anos. Um festival que apesar da curta história por cá, já fez história no panorama mundial dos festivais de música ao conjugar a experiência da localização idílica às atuações de nomes maiores da música. Novas promessas, clássicos e candidatos a clássicos. E só de ontem, este é muito mais fácil. Eu gosto de falar sobre Primavera, de qualquer forma ruim, porque é ótimo, mas o Porto é muito mais fácil e mais bonito, muito mais aberto. Um festival especial também pelo ambiente e pelas condições de conforto que oferece e que se constitui ano após ano como uma experiência imperdível. É assim um ambiente focozinho, super simpático, senhores de idade e crianças. Quando há crianças só pode ser o melhor ambiente. Está tudo bom. E gelado. Eu olhei para fora e vi o campo, e parece muito legal. Nós mudamos um pouco o paradigma dos festivais em Portugal. Sinceramente, é aquela coisa que vocês aqui guardam e que te dá um orgulho muito grande. Nós queremos continuar aqui porque, na verdade, é um dos lugares mais bonitos que eu vi em vida para fazer um festival. Aqui, é meio que um pequeno secreto. Ótimos Primavera Sound, entre os dias 5 e 7 de junho, no Parque da Cidade, no Porto.